Você sabia que, em caso de acidente, usar o cinto de segurança reduz o risco de morte das pessoas dos bancos da frente em 50% e, para as pessoas do banco de trás, reduz os traumatismos fatais graves em 25% e leves em 75% e você sabe por que a pessoa morre nestes casos? São duas possibilidades, ser atirado para fora do carro ou ser jogado dentro do carro. O problema é que quando você é atirado contra o carro em uma colisão frontal, você atinge as outras pessoas que estão dentro dele, em especial aquela que está na sua frente e causa suas mortes. Já pensou nisso? Você sabe quanto seria o seu peso, caso o carro batesse a 60 km por hora? Vamos calcular? Quero que pegue seu celular e digite seu peso na calculadora. Agora, multiplique por 60 e novamente por 60. Agora, divida este resultado por 127. Quanto deu? Isso é o que você pesaria no caso da colisão. Por isso, é tão importante usar o cinto de segurança, pois ele te prende ao banco e evita essa situação. Mas também levamos outras coisas dentro do carro. Todos os objetos e animais devem estar no porta-malas ou presos no cinto, pois eles também podem matar. No caso dos animais de estimação, devem estar em caixas de transportes ou em cintos próprios para o seu transporte. Pense que um cachorro de 15 kg teria 425 kg em caso de uma colisão a 60 km por hora. Assim como um gato de 5 kg teria 142 kg. Pense como seria o impacto desses animais contra as pessoas do carro. Seria similar a cair um piano em você. Lembre também que o airbag não substitui o cinto, sendo que o funcionamento dele acontece já prevendo que a pessoa esteja de cinto. Se a pessoa está sem cinto, o airbag não pode protegê-la e irá só machucá-la ainda mais. Dito isso, lembre, quem não quiser matar os pais e amigos, use cinto também no banco de trás. Por favor, proteção e